Os cães exercem importante papel para auxiliar no trabalho dos rebanhos. Um ovelheiro gaúcho, fruto do cruzamento de raças de pastoreio, tem muitas qualidades no trato com as ovelhas e sabem conduzir também um rebanho bovino. Nós fomos até o município de Encruzilhada do Sul conhecer essa raça e a gente mostra para você agora na reportagem. Iniciativa, inteligência, guarda, companhia. O ovelheiro gaúcho é resultado do cruzamento de cães de guarda e cães de pastoreio. Ele descende de antigos cães de guarda de rebanho que vieram com os colonos portugueses para o Rio Grande do Sul, por volta de 1750 ou a partir de 1750. E esses cães tinham a função de guardar os rebanhos de ovelhas de predadores que na época existiam, como onças, pumas e também de ladrões, de gado e de cães selvagens ou asselvajados. Esses cães foram chamados de ovelheiros porque trabalhavam com ovelhas. Posteriormente, pelo que se calcula, por volta de 1840 a 1850, foi introduzido o cole escocês, através de importações de rebanhos de ovelhas da Inglaterra, de raças da Inglaterra, e também os colonos ingleses e escoceses que vieram para o Uruguai, norte do Uruguai e também para a Argentina, trouxeram esses cães para trabalhar nos seus rebanhos de ovelhas. Esses cães, posteriormente, entraram no Rio Grande do Sul, através do transporte de animal, por terra, e se cruzaram com os cães ovelheiros, originando, então, o cão ovelheiro gaúcho. Atualmente, existem cerca de 250 animais registrados, especialmente no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina e até São Paulo. Esses cães são cães que foram os melhores cães do criador e, por isso, estão aqui como matrizes e padreadores. Então, esse conhecimento só é possível através do registro. Um dos primeiros incentivadores da raça, Glênio, criou a associação com o objetivo de manter o padrão e as características da raça. Nós organizamos, em associação, o objetivo principal de manter a raça. O que se via? Que ainda se tinha o ovelheiro no interior, na propriedade, na fazenda, na pequena propriedade, só que em nome de um modismo, que nem se entra no mérito, de outras raças, o ovelheiro estava sumindo da nossa propriedade. E o ovelheiro, por ser tradição familiar, por ser tradição no meio produtivo, rural, resolvemos, por bem, nos agruparmos, nos unirmos para tentar, e estamos conseguindo, resgatar a raça do ovelheiro. A raça ganhou esse nome oficial, e antigamente era conhecida simplesmente por ovelheiro, e ela foi selecionada pelos nossos ancestrais, e nós queremos manter a raça como originalmente é. Então, manter a tipicidade da raça e sempre observar. Morfologia aliada a temperamento e aliada a função, absolutamente típicos do ovelheiro. Wagner convive com a raça desde criança. Desde que o meu avô, que me criou, já existia o ovelheiro gaúcho com ele. E aí era o ovelheiro, o ovelheiro, depois entrou atrás da raça, e eu segui sempre, mesmo, no meu trabalho, criando, porque eu tinha os filhos pequenos, e o ovelheiro estava deitado sempre perto do carrinho, saía, o guri saía, ele saía junto. Aí eu comecei a trabalhar no campo e criar o cachorro, porque é uma raça que trabalha sozinha, é companheiro, ele é guarda. Esse mesmo cachorro, além dos boxes que eu tenho aí, não entra pessoa estranha aqui. Além de utilizar o ovelheiro gaúcho no trabalho do campo, Wagner também é criador da raça. A gente vende os filhotes, né? Os filhotes sem primeiro treinar, dificilmente o cachorro sair daqui treinado. A melhor coisa que tem é a pessoa adquirir um ovelheiro novinho para ensinar a moda dele. Se a senhora vai ensinar um filho, a senhora tem que ensinar a sua moda. Não é eu que vou ensinar para a senhora. Então, o ovelheiro tem isso aí. O trabalho de campo do ovelheiro é que ele é um cachorro que tem bastante atenção. Como se diz, ele é um cachorro que tem ouvido. A senhora fala uma vez com ele, mostra uma vez para ele e ele sabe o que ele vai fazer. Sai a cavalo, manda ele ir para trás, ele vai atrás. Se tiver um arrezo no mato, essa minha cachorra velha mesmo, eu digo, olha, tem gado no mato. Ela vai lá, entra no mato, se tiver lá, ela vai tirar para fora. Que já é uma diferença dos outros cachorros. A ovelha, a mesma coisa. Eles trabalham, fazem o trabalho deles, eu mando buscar, eles trazem, tocam a ovelha, eles buscam a ovelha. Muita gente não acredita que o ovelheiro faça o que ele faz, sem precisar de instrução, sem coisa nenhuma. Desde o nascimento dos animais, o criador observa o temperamento do filhote e pré-seleciona aqueles que têm características ideais para o trabalho no campo. E depois, então, naturalmente, os filhotes já vão se interessar e vão seguir as pessoas até a mangueira. Aí já começam a querer trabalhar com as ovelhas. A gente começa a ensinar e deixa, porque corre menos perigo para trabalhar com um animal menor. E aí, lá, por seis meses de idade, a gente já pode deixar se aproximar de bovinos, porque já está um pouquinho mais atinado para fugir dos perigos de um coice, por exemplo. O ovelheiro, ele não tem um treinamento formal. Cada campeiro ensina ao seu modo. Então, o cachorro se acostuma com a rotina da propriedade e, no momento que o campeiro se prepara para executar o serviço, o cachorro já está ali esperando e já começa a fazer o serviço. Wagner ensina os cães a ficarem mais distantes das ovelhas e nos explica por quê. A ovelha é um animal que cansa muito. Se começar a correr, se ela tiver prenha, na época da prenha dela, ela pode perder o filhote. Então, a gente tem que ensinar o cachorro a ir mais distante, tocar ela mais longe para ele não apertar muito a ovelha. De repente, pode uma ovelha estar com qualquer problema de saúde, cair, e o cachorro vem junto em cima e já pisa por cima, pode, descuida, até dar uma pegada na ovelha. Então, a gente tenta fazer com que ele vá mais longe para somente tocar elas e ir fazendo um costado para elas seguirem para onde a gente quer levar elas. Os netos Bruno, Guilherme e Felipe aproveitam os dias de férias para acompanharem o avô e curtirem o dia a dia no campo. Aí eles vêm para fora, estão aqui, ajudam a cuidar dos cachorros, saem a cavalo para o campo, os cachorros saem junto, eles têm aí os apeiros deles tudo aí, têm os cavalos deles, aí eles gostam da Líder também, gostam dos cachorros. Acho bom, é legal, os cachorros brincam com a gente, muito bom. É uma das melhores coisas que tem, assim, é tu ver aquele cachorro correndo, trabalhando, aí vem e brinca contigo, pula na água e sentir a harmonia entre o cachorro e o dono, sentir assim, que eles nunca te esquecem, tu pode passar três meses fora, longe deles, que eles sempre vão te chegar e vão te chegar correndo, te abraçando e te empurrando. Aqui, aquela história de que o cachorro é o melhor amigo do homem se confirma. E além de ser o melhor amigo, também ajuda na lida do campo. Ele, além de ser amigo, ele ajuda no trabalho. Quando esparramo meu laço, caçando os anjos na espora, no combate campo fora, contra um boi mandando pata, e zambalá a suerte ingrata, que eu erra...